Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a essa aula relâmpago aqui, aonde eu vou fazer uma revisão da nossa semana de topografia com drones. Então, acredito que muitos de vocês aí participaram da semana. A gente disponibilizou... Eu gravei três aulas exclusivas para a semana. E o objetivo dessa aula foi de dar um embasamento de topografia, fotogrametria, para mais popularmente chamar de topografia com drones, e de como que é essas duas, como que elas se convergem, como que elas trabalham. Depois falei um pouco de oportunidades, enfim. Foram muito legais essas aulas que a gente deu para dar um overview geral de como que é. E eu quero, inicialmente, começar aqui sabendo de vocês. O que vocês acharam da semana? Se vocês têm dúvidas pontuais? Quem é que participou da semana? Fala para mim se vocês ficaram com alguma dúvida. Geraldo Leal. Geraldo, se não me engano, acabou de entrar nessa turma nossa topografia com drones, né, Geraldo? Foi isso mesmo? Não. Não. É isso aí. Bom, vamos lá. Vou fazer uma revisãozinha aqui para vocês. E aí, conforme for chegando as dúvidas, eu vou respondendo também. Deixa eu só ativar aqui a minha outra tela. Para mim, é você mesmo, né, Geraldo? Eu vi que você entrou. Parabéns. Seja muito bem-vindo ao time aí. Vai ser um prazer ter você conosco aí, tá? Vou deixar aqui do lado para eu conseguir ter acesso ao comentário de vocês. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Vamos lá. Quem é que participou aqui da minha aula de revisão conheceu a minha canetinha mágica, que hoje eu vou utilizar ela bastante aqui. Beleza? Ó, então, basicamente, pessoal, o que acontece, né? A gente fala, toda a semana, ela partiu do ponto de topografia, tá? A gente está falando do mercado aí de topografia e do avanço tecnológico que ocorreu nesse mercado e tudo mais, tá? Então, basicamente, qual que é o objetivo da topografia, né? Temos um terreno aqui. Vamos supor que temos aqui um terreno. Esse aqui seja um terreno. Eu não sou muito bom de desenho, tá? Mas eu quero que vocês vão conseguir entender. Então, basicamente, é o seguinte. Deixa eu fazer algumas coisas aqui nesse terreno, que esse terreno está muito nada a ver. Vou colocar aqui um prédio. Vamos colocar aqui uma árvore. Vamos colocar aqui uma... Uma casinha. Beleza. Temos aqui alguns elementos do meu terreno. E, beleza, qual que é o objetivo? Enquanto topografia. Por exemplo, nesse terreno aqui, eu quero fazer um loteamento. O que eu preciso? Preciso dos dados desse terreno, tá? Então, basicamente, quando a gente faz a topografia com estação total, como que acontece? Nós temos, então, uma estação total. Que ela é estacionada lá no terreno, tá? E aí, o operador que ele vem? Ele vem com um prisma, tá? E posiciona esse prisma no ponto onde ele quer coletar o local. Aí, a estação total faz a visada, tá? E com essa visada acontece o transporte de coordenadas, tá? Então, basicamente, ela tem que sair de um ponto de coordenada conhecida, tá? E como que é definido esse ponto de coordenada conhecida? Ou seja, são as coordenadas X, Y e Z, que elas são coletadas através de um GPS, ou um GNSS geodésico. Por que que eu falei GNSS, tá? Porque a gente costuma falar GPS, mas GPS é a constelação americana, tá? O correto mesmo GNSS. Bom, o Geraldo falou que está precisando do desenho do meu neto. É mais ou menos nesse nível, tá? E é que essa canetinha também é difícil, tá? Acho que se fosse num papel, eu ficaria 15% melhor. Mas, basicamente, é o seguinte. Eu parto de um ponto de coordenada conhecido, ou seja, utilizo aqui um GNSS geodésico, coleta essa informação, e através da topografia, da estação total, né? Eu vou fazendo o que? Eu transporto coordenadas. Então, eu saio desse ponto aqui e coleto esse ponto, ok? E aí, eu vou coletando diversos pontos aí do terreno. Então, por exemplo, vou coletando os pontos que, tipo, são pontos terreno, pontos terreno. Aqui, eu vou coletar o canto da casa. Aqui, também, eu vou coletar o canto dessa casa. E vou coletando os pontos terreno e vou fazer toda essa coleta. Por exemplo, cheguei aqui nessa árvore. Vou coletar um ponto aqui, ó. Pra dizer que ela é a árvore. Chegou nesse prédio aqui, vou coletar os vértices do prédio. Enfim, vou coletando uma série de pontos, tá? Então, com a topografia, o grande lance da topografia, com estação total, é que eu tenho que fazer o quê? Pra mim, coletar os pontos, eu preciso chegar até esse ponto, tá? Então, se eu quero levantar em uma cidade, eu tenho que percorrer toda essa cidade, tá? Percorrendo toda a cidade, coletando esses pontos. Ponto por ponto, ponto por ponto, ponto por ponto. No final, a gente vai ter lá, essa dúvida de pontos lá. E vamos supor que a gente pegou, sei lá, os quatro cantos aqui dessa casa aqui, ó. Tem lá esse prédio. Aqui eu tô vendo o de cima, tá? A vista de cima. Aí, geralmente, lá no AutoCAD a gente faz o quê? A gente liga os pontos, tá? E aí, coloca esse simulinho aqui pra dizer o seguinte, ó. Aqui tem uma casa, uma construção, alguma coisa. Vamos supor que aqui essa árvore aqui, tem lá o pontinho, tem a descrição, a RV, falando que é a árvore. Aí, você vai pegar um desenhinho lá no CAD e vai colocar uma árvore ali. Aí, geralmente, você tem um poste de luz. Aí, o poste de luz, ele tem um desenho parecido com isso aqui, ó. Enfim, vão ter uma série de nomenclaturas. Depois, no final, aí, vocês geram uma legenda da sua planta topográfica, mostrando o que são cada coisa, tá? Então, isso daqui é a topografia com sensação total. Qual que é o objetivo? Coletar pontos no terreno pra que eu consiga... Quantificar esse terreno. Pra que eu consiga levantar dados do terreno. Aí, de acordo com esses dados, eu vou fazer um projeto. E depois, eu vou pegar esse projeto pra executar no terreno. Entendeu? Aí, qual que é o grande lance da fotogrametria, tá? A diferença aqui. Aqui, deixa eu colocar aqui que foi com estação. O grande lance da fotogrametria... O grande lance da fotogrametria... É que você consegue fazer o levantamento do terreno sem a necessidade de percorrer todo o terreno, tá? Então, como que seria aqui, no caso da... Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui. Aí, beleza. Como seria, então, no caso da fotogrametria? Ou seja, eu tenho aqui esse terreno... Aqui tem isso, aqui tem uma árvore e aqui tem uma... Casa. O grande lance é... O drone vai vir e vai sobrevoar... Tá? Ele vai sobrevoar o terreno, tirando imagens, tá? Então, ele veio tirando imagens... E fazendo todo o mapeamento do terreno. Então, qual que é a grande diferença? A grande diferença é que na fotogrametria, eu preciso percorrer o terreno. No caso do drone, não, porque é ele que vai sobrevoar aqui, percorrendo as imagens. Então, no final das contas, o que eu tenho? Eu vou ter apenas as imagens aéreas, tá? Vou ter uma série lá de imagens aéreas. Que são apenas imagens aéreas. Eu não consigo... Fazer o... A medição. Aí, o que eu vou fazer? Vou processar essas imagens aéreas aqui. Todas elas vão se tornar, por exemplo, uma única imagem. Que é o mosaico de ortofoto. Que aí, no mosaico de ortofoto, vão aparecer esses elementos. Então, aqui vai aparecer, por exemplo, a casa. Vai aparecer aqui. A árvore. Vai aparecer a copa dela de cima aqui. E esse prédio também vai aparecer aqui. Aí, muito parecido com a topografia, você pode, por exemplo, também fazer a vetorização dos dados. Ou seja, vir aqui e... Fazer a vetorização dos dados. Aqui você coloca um símbolo. Que representa a árvore. E aqui você coloca a outra. E qual que é o grande lance? Ambos essas tecnologias, tanto a estação total quanto o drone, elas vão permitir que no final você consiga gerar, por exemplo, a sua planta topográfica. A grande diferença é que aqui você é a partir de dados vetoriais, ou seja, são os pontos aqui, de coordenadas conhecidas. Aqui você é a partir de um dado raster, que é uma imagem já referenciada. Mas essa imagem já referenciada, a medida dela é real em relação ao terreno. Ok? Então, se eu vim aqui e fazer uma medição, tipo, aqui tem 10 metros, lá no terreno, isso daqui também vai ter 10 metros. Tá? Esse é o grande lance aí da fotogrametria. E aí, quais são os grandes diferenciais aqui entre a topografia, concessão total, por exemplo, e a fotogrametria? É que, nitidamente, se eu não preciso percorrer todo o terreno coletando ponto por ponto, já dá nitidamente para ver que a fotogrametria é mais produtiva. Tá? Então, se eu não preciso fazer isso, é um drone que vai fazer aqui, percorrendo todo o terreno, ela já é mais produtiva. Se eu, por exemplo, também, consigo levantar todos os dados aqui presentes numa imagem, um dos grandes diferenciais também da fotogrametria é que ela tem o maior nível de detalhamento. Por quê? Porque tudo que tem nessa imagem aqui, eu consigo mensurar. Se, de repente, sei lá, nossa, será que tem um poste ali mesmo? Vou pegar essa imagem novamente, vou lá dar um zoom e ver se teve um poste. E aqui na topografia? Nossa, eu acho que está faltando um poste. O que você tem que fazer? Você vai ter que ir lá em campo, voltar novamente para coletar os dados. Inclusive, esse é um dos grandes problemas da estação total. Tá? Por quê? Porque a estação total é o seguinte, o cara está lá percorrendo o terreno, muitas vezes debaixo do sol quente. Aí são duas, três, quatro, cinco, seis, sete horas em campo. Cara, chega um momento que esse cara vai, como você esquecer informações? Que é normal, ele é um humano. Ele está lá, cansado, coletando pontos. O cara começa a ficar de saco cheio. Às vezes o cara vai lá nivelar. Então, tipo assim, o ponto está aqui. E aí ele teria que colocar o nível aqui nivelado. Aí o cara já pula, já nivela o nível errado. Aí isso aqui a gente vai coletar os pontos diferentes. Porque o ponto que era para estar aqui, na verdade, ele vai ser materializado aqui. Beleza? Então, isso é um dos grandes problemas da topografia. E se você parar para pensar, inclusive, lá na semana, eu mostrei esses dados, a gente pegou a mesma área, a gente utilizou a topografia em uma sensação total e a fotogrametria com drones. A topografia com drones, como ela é mais popularmente conhecida. E uma das grandes coisas que vocês conseguiram ver lá é que o trabalho de campo com a topografia foram 8 horas e 15 minutos, se eu não me engano. E o trabalho de campo com o drone, então, a sensação total foi 8 horas e 15 minutos, com o drone foi 30 minutos. Então, assim, aí depois na parte de escritório, a topografia foi 2 horas e 30 minutos, 2 horas e meia, e com o drone foi 5 horas e 9 minutos, tá? Então, você percebe o quê? Que na estação total, você passa muito mais tempo em campo, então, o campo é mais representativo dentro do projeto, enquanto que o drone, você passa muito mais campo em escritório, que é a parte ali onde você investe mais horas, até para que você consiga gerar os produtos e tudo mais. O que é o grande diferencial nisso, tá? O diferencial nisso, deixa eu voltar aqui, o diferencial nisso é que quando você está com uma equipe de topografia com a sensação total em campo, você que é o gestor, você que vai receber esses dados, você que está oferecendo esse serviço, você não tem controle do que está acontecendo em campo. Então, lá, eu tenho uma equipe coletando dados em campo e eu não estou lá em campo para ver o que está sendo feito. Então, eu não tenho esse controle, tá? E até mesmo a pessoa que, de repente, não, mas sou eu mesmo que vou em campo, cara. Aí você vai estar sujeito também ao que eu disse, de passar horas e horas em campo e, de repente, esquecer alguma informação e tudo mais. Porque, assim, a concessão total é muito detalhe que você tem que se adotar em campo, tá? Então, assim, a gente fala que, ah, esqueci alguma coisa. Tipo assim, cara, é muito comum que esquece de alguma coisa. Por quê? Porque é muito detalhe. O cara tem que fazer uma poligonal, o cara tem que dar ré, o cara tem que dar avante na poligonal, aí ele tem que coletar os pontos irradiados, ele tem que trocar a nomenclatura dos pontos. Então, por exemplo, ele vai lá coletar uma árvore, ele vai ter que ir lá na estação total e, opa, a nomenclatura aqui é árvore, aí foi para um poche, opa, a nomenclatura aqui é poche. Ah, não, agora aqui é construção, a nomenclatura mudou. Então, você entende que, assim, cara, é muito detalhe, é muita coisa. Então, assim, é muito comum que se aconteça a perda de informação, esqueça alguma informação. Enquanto no drone, você faz o planejamento em escritório, chega lá em campo, vamos considerar que você está utilizando uns equipamentos da J.I., é totalmente automático, montou a aeronave, fez lá o checklist e tal, carregou o plano de voo, apertou um botão, ela, pum, recola automaticamente e começa a fazer a missão, tá? E você fica lá esperando em campo. Ah, Manuel, mas aí nunca vai dar problema? Não, pode ser que dê. E aí você vai ter que intervir, trazer na mão, alguma coisa nesse sentido. Só que é muito mais comum dar problema na fotogrametria, aliás, na estação total, do que de fato no drone. Beleza? Então, isso daqui são uma dos grandes diferenciais. Só que uma coisa eu quero que vocês entendam, que ambas as tecnologias, elas vão oferecer a mesma base cartográfica para você. Ou seja, o meu objetivo é obter dados terrenos. E eu consigo obter dados terrenos com instação total, com RTK, com drone, com imagens satélites. Eu tenho uma série de técnicas, de tecnologias, para que eu consiga obter essas informações. Então, muita gente, às vezes, erra um pouco, no tipo assim, quando vai procurar, tipo, oportunidades no mercado. Ah, mas onde eu procuro oportunidades no mercado? Gente, o mercado já está formado. A topografia, ela já existe, já há muito tempo utilizada. A questão é você entender isso. aonde ela está sendo utilizada? Como que eu consigo chegar nessas pessoas? E oferecer o quê? Uma inovação, tá? Que o drone oferece. Quais são as inovações que eu já comentei aqui? Mais produtividade, mais livros de detalhamento, você não esquecer informações. Essas são as inovações que você consegue trazer, tá? Agora, deixa eu colocar aqui. Agora, se tratando da fotogrametria com drone, a gente pode mandar dúvidas se vocês tiverem, tá? Tratando da topografia com drones, ou da fotogrametria com drones, o projeto, ele tem três principais etapas. Vamos colocar quatro, mas aqui uma, são três meses que ela entra na fase 1 aqui, que é o quê? Planejamento do voo. Então, essa é a primeira etapa. O que a gente vai fazer? A gente vai analisar a área, tá? Então, vamos supor aqui que aqui tem a área que vai ser mapeada. Opa. Então, aqui a área que vai ser mapeada. Primeira coisa que a gente vai fazer, vai analisar essa área. E como que a gente analisa essa área? Cara, uma coisa, um software muito simples, gratuito, chamados aqui, Google Earth, tá? Então, vamos supor que a gente vai fazer um trabalho. Primeira coisa, eu encontro essa área aqui, que eu vou fazer. Vamos colocar aí, sei lá, presente prudente. Aqui a gente fica a sede da Dano Dente. Tá? Beleza. Então, aqui chegamos em presente prudente, tal, e vamos analisar a área que a gente vai mapear. Vamos supor que vai ser essa área aqui, acho que aqui é o Nesp, né? É. Deixa eu ver. Não, é pra cá, Nesp. Aqui, ó. Ah! Nossa! Aqui, ó. Opa. Museu. Exatamente aqui é o Nesp, tá? Beleza, então. Ah, aqui é essa área que eu vou mapear. O que a gente faz pra mapear essa área? Primeira coisa aqui. Bom, qual que vai ser a minha área de voo? Então, tem uma ferramentinha aqui chamada, ó, adicionar polígono, tá? Então, tem como você vir aqui e adicionar esse polígono. Uma coisa bem, bem simples. Vamos supor assim que a gente vai mapear a Unesp aqui, tá? Essa parte de baixo aqui. Então, beleza. Eu vou vir aqui e vou fazer a minha região de voo. Vou aqui. Essa vai ser que é a minha região que eu vou fazer um voo. Aí, o polígono tá sólido aqui, tem como você mudar isso daqui, tá? Você vem aqui em estilo e cor e coloca só circunscrito, ao invés de sólido e circunscrito. Então, posso aumentar aqui também a largura da minha linha, enfim, e colocar aqui a área de voo. Beleza. Então, isso aqui é uma forma de saber, ó, aqui é a área que eu vou ter que sobrevoar. Uma outra ferramenta que a gente utiliza aqui também é de você pegar as ferramentas aqui de caminho, tá? E de você, pra gente ver o quê? O perfil do terreno. Então, tipo assim, vou pegar aqui, aqui, ó, tá? Aí, vou salvar esse caminho aqui. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, análise, perfil. Aí, eu venho aqui, tá vendo que ela ficou salva aqui, ó? Deixa eu pegar assim, pra ficar mais claro pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo que ela ficou salva aqui, análise, perfil 1? Aí, eu clico no botão direito, mostrar perfil de elevação. o que que eu tenho, ó? Eu tenho aqui, quais são as regiões mais baixas do meu terreno, quais são as regiões mais altas. Então, eu consigo percorrer tudo aqui. Aí, eu posso fazer outros caminhos aqui, pra ir estudando meu terreno. Cara, eu vou fazendo todo esse estudo aqui. Da onde que eu vou decolar, da onde que eu vou pousar, tudo mais. Aqui, vou fazendo essa análise, tá? Uma outra forma também, é de ver, por exemplo, o tamanho dessa área aqui, tá? Então, se eu vim aqui, ó, na área de voo, e for em propriedades, aí, você vem aqui em medidas, ó, deixar aqui em hectares, que geralmente é o mais conhecido. Não, perímetro, área, hectares aqui, Tá vendo? 60 hectares, por exemplo. Eu sei que com 5 centímetros de resolução, eu consigo fazer uns 70 hectares aí, com Foto 4 Pro, Foto 4 Advanced, de um MAP2 Pro, mais ou menos aí. Então, vamos supor que de repente não dê, e eu consigo fazer, aqui tem 60 hectares, eu consigo fazer 20 hectares, por exemplo, por voo. O que geralmente a gente recomenda também? Que você vem aqui, tem como você vê as medidas aqui, né, em hectares e tal, e você faz um quadrado de, do tamanho de 20 hectares. Olha lá, 19, nossa, quase. Aí, 20 hectares, ou seja, tá vendo aqui? Então, eu faço um voo, aí eu posso colocar lá, voo 1, e posso salvar, posso mudar aqui a cor também, né? Opa. Área não, linhas, né? voo 1, aí vou lá, posso criar um outro também, aí tem que ser sobreposto, né? Então, aqui eu vou deixar uma sobreposição entre o, meu voo, e isso aqui ficou menor, isso aqui ficou menor, e vou fazendo, ou seja, o que eu tô fazendo aqui? que eu tô fazendo o planejamento de como que vai ser. Depois eu posso salvar isso daqui, abrir lá, em forma de KML no drone deploy, e tudo mais. Então, isso aqui é um exemplo de como que vai fazendo. depois que eu fiz isso, tá? Deixa eu ver aqui, se eu consigo salvar lugar como, tá vendo? Salvar lugar como aqui, KMZ, tem como trocar pra KML, colocar área de voo, revisão. Opa, nem sei onde eu savi isso, gente, não é. Salvar lugar como onde tem área de trabalho, ok. Beleza. E aí eu vou pro software, que é, opa, o tal do drone deploy, que foi o que a gente mostrou aqui pra vocês, que é o software planejamento de voo. Existem outros, a gente deu um, um, a gente deu um exemplo com esse aqui, você pode utilizar outros, tá? Porque esse aqui tem a versão web. Então, vou lá, new project, onde que você vai fazer isso? Cara, vou lá fazer em presidente, prudente. Ah, tem o upload aqui, ó. select photos, select photos, não, mas não é que não. Tá, beleza, aqui. Opa, presidente prudente. Aqui, que é o presidente prudente, deixa eu achar aqui a área que eu quero mapear, essa daqui, create project here. Ok, presidente prudente. Aí, o que vai ser? Vai ser, ah, o mapa, né, que eu vou fazer. Beleza, ele já foi aqui, já colocou, ó. Então, a área, deixa eu ir, deixa eu ir. A área de voo, tem como eu, e dar um, opa, às vezes, aí. Tem como eu ir, fazendo aqui na área de voo, basicamente, igual a gente fez lá. Deixa aqui, tem um esquema também, que é o importe KML, importe KML, shapefile, aí eu vou importar lá a área. Vocês veem que legal já, deixa eu, já que eu fiz isso, né, deixa eu excluir isso daqui. Ah, vamos importar para o que ele vai fazer, vai. Deixa eu ver aqui a área, todos os arquivos, área, 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 área de voo, revisão, vamos lá, KML, aí, tá vendo, ó, ele já abriu aqui a área que eu fiz, ó, eu poderia importar todos os, deixa eu deixar aqui, me enviar se tem alguma dúvida de vocês. Ele já coloca aqui os parâmetros, que é, e você vai alterando os parâmetros, eu não vou falar isso daqui, porque tem aula lá para vocês assistirem, beleza? Mas o que é uma coisa interessante para você fazer aqui, que eu, inclusive, eu falei na área também, cara, eu não tenho drone, eu preciso saber como que acontece e tal, obviamente, a mesma coisa, mas, deixa eu só aumentar essa altura de voo aqui, para uns 100 metros, aí, só para ficar um, beleza, tem uma coisa legal aqui, que é um teste de simulator aqui, ou seja, para você simular o voo, então, se você clica aqui, aí ele deu, drone conectado, aí ele está fazendo aqui, start, start, pre-flight checklist, que ele está fazendo, e isso aqui é bem parecido do que ele faz, lá no aplicativo, aqui está a aeronave, aí eu vou colocar aqui, start, pre-flight checklist, aí ele foi lá, fez o pre-flight checklist, ele faz isso, aí ele fala, drone connected aqui em cima, está vendo, 15 satélites, rádio controle, HD ou não, porcentagem da bateria, todas as informações, start flight aqui, está vendo, aí pum, vou fazer aqui o start flight, ele vai começar lá, drone está iniciando, aí a altura de voo, cara, é bem, está vendo, ele fazendo aqui a distância, que ele está andando, aqui, indo para o primeiro ponto, olha lá, imagem de captura, startado, e aí ele começa, então sim, é uma boa forma, de você, ver isso acontecendo, olha lá, número de imagem sendo tirado, 12, 13, 14, tempo de voo, 38 minutos, ele está, aqui já, subindo aqui o tempo, então, está vendo, aí, tem todas as informações, se eu quiser falar assim, cara, eu vou, quero que ele pouse agora, está vendo o botão aqui, de home point, eu vou lá, aperto isso, aí não acontece nada, eu fico, putz, e agora? Quero para ele parar, aqui, o drone está retornando para o home location, que é onde você está, aí ele vem, parou, dá para você fazer, parar aquela simulação, enfim, está vendo, rádio controle e tal, então é uma forma, de você já ir, aprendendo como faz isso aí, entendeu? não tem como você conseguir, beleza, fez isso, você viu lá, que estava tirando as imagens, ou seja, eu vou ter as imagens aéreas, deixa eu ver aqui, se eu encontro, ai, estou achando que o meu PC vai dar uma travadinha, é uma hora que o PC já começa lá para você, precisa ser formatado, calma aí, deixa eu tirar aqui, tá, deixa eu ver aqui, se eu encontro umas imagens aqui, ai, está travada essa parte do Ant Explorer, então, vamos passar aqui, ixi, eu acho que ele vai travar tudo, não, beleza, eu tenho o Metashape aqui, deixa eu voltar aqui, a câmera, meu notebook não é o dos melhores, estou fazendo essa aula aqui, ao vivo de Supertão com vocês, tá, deixa eu pegar isso daqui, para mim, aqui, se tem alguma dúvida de vocês, já eu vejo, então, basicamente, o que a gente viu lá, que ele tirou as imagens, então, aqui, 49 imagens foram tiradas, por exemplo, tá, e aí, todo o fluxo de trabalho, ele acontece aqui, tá, já falei isso também, nas aulas lá, e aqui, você tem a parte do, do modelo gerado, os produtos gerados e demais, vou explorar, isso daqui também, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, tive um problema com o meu Drone Médico Pro 2, um passo atropelou ele, e precisa de fabricante regularizado no Brasil, estou em Brasília, mas se tiver nesse P, posso enviar, você pode me ajudar? Puta André, não sei te informar, cara, desculpa, vocês me tentam montar um curso voltado para loteamento, hum, parece que o Wendel está lendo os nossos pensamentos, estamos pensando sim, Wendel, em breve teremos novidade, tem algum trabalho que dê para fazer com o Mavic Mini? Olha, o Mavic Mini, ele não é suportado pelos aplicativos de voo, tá? Aí você está se perguntando assim, nossa, mas aonde que eu vejo os que são suportados? Aonde? No site, meu companheiro, aqui, ó, se você for no site, ah, mas acho que ele vai abrir aqui que eu estou logado, né? Deixa eu aqui, nova janela anônima, se você for no site lá, zonereploy.com, E no site da Dona Deploy, e vim aqui, ó, produto, tem como você ir em super-tet-drones, ou seja, quase, pegando. Ixi. Aí, beleza. Aqui tem todos os drones suportados, tá vendo? Uma lista, ó, Spyro One, Spyro Two, Mavic Air, Mavic Pro, Mavic, 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 Matrice, Matrice, Phantom, câmeras e lentes suportadas, enfim, tem todo um raio-x aqui, e acredito que você deve ter em todos os aplicativos aí, tá? Se você ver aqui, ele não aceita o Mavic Mini, ó, tá vendo? O Mavic Mini não é suportado. Deixa eu ver se ele faz os que não são suportados. Não, eu só falo suportados, mas você percebe que ele não é aqui, tá? Deixa eu ver se ele tem outra dúvida aqui pra mim responder. O José Valdacir perguntou, nesse trabalho, qual a atitude ideal pra Odoni? Cara, depende do objetivo, porque, tipo assim, depende muito do que você quer fazer. E eu expliquei isso, e eu vou explicar aqui novamente. Por quê? Porque uma das coisas que você tem que entender é que, assim, tudo é relativo mesmo de fato, tá? Então, por exemplo, antes de eu começar um planejamento de voo, tem uma perguntinha que você tem que saber, que é o seguinte, qual é o GSD do seu projeto? Isso é que é a primeira pergunta que você vai se fazer. Ou seja, qual que é o nível de detalhamento do seu projeto? Qual que é o GSD? E aí, isso vai com uma série de coisas, do tipo, qual a curaça que eu quero do meu projeto? Por quê? Porque, por exemplo, existe uma formulinha que é o seguinte, X Y é igual de 1 a 1,5 vezes o GSD escolhido, e a curaça em Z é de 2 a 3 vezes o GSD escolhido, tá? Então, você percebe que a depender do valor que eu escolhi aqui, vai ter a minha curaça, tá? Então, tipo assim, cara, eu preciso ter 5 centímetros de curaça no meu projeto. Então, aqui, 5 dividido por 1,5 vai dar 3, tá? E aí, vai ficar muito em cima 3. Então, vamos supor assim, cara, para garantir 5, eu vou fazer um GSD de 2 centímetros. Por quê? Se eu fizer um GSD de 2 centímetros aqui, eu vou ter X e Y de 2 a 3 centímetros e Z eu vou ter de 4 a 6 centímetros. Beleza? Descobri o quê? Que meu GSD é igual a 2 centímetros. O que é GSD? GSD é basicamente isso. Está vendo esses quadradinhos aqui em volta? Na minha janela base? Isso aqui é como se fosse os pixels da imagem. Se você dá muito zoom numa imagem, é para esses quadradinhos. Ou seja, cada quadradinho desse, cada pixel, ele captura uma informação. GSD é esse quadradinho representado no terreno. Tá? Então, basicamente, é o seguinte, ó. Você tirou uma foto, pensa aqui que a gente está olhando em isometria, tá? O drone veio aqui e tirou uma foto, ó. Essa foto aqui, ó. Essa mesma foto, ela está coletando essa porção aqui no terreno. Repara que temos aqui um fator de escala. Tá? Então, os pixels que estão aqui nessa foto, eles também estão projetados no terreno. E o GSD é esse cara aqui. Tá? Aí, basicamente, cara, como que você faz? Existe uma formulinha que é uma trigonometria, que é uma semelhante de triângulo, que é o seguinte, ó. Imagina que aqui nessa imagem, a gente pegou, nós pegamos aí dois pixels. São dois pixels lá. Esses dois pixels estão projetados no terreno também, tá? Então, lá, esses dois pixels foram projetados no terreno. Aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma altura de voo altura de voo. Aqui, eu tenho uma distância focal. Aqui é a lente e aqui é a foto onde a foto foi projetada, tá? Onde a foto foi gerada no sensor. Aqui, eu tenho uma distância focal. Repara que eu tenho um triângulo aqui, tá? Ó. Eu tenho um triângulo aqui. E eu tenho esse mesmo triângulo aqui, só que ele está espelhado de tamanho diferente. A gente tem uma regra trigonometria que se chama semelhança de triângulo, aonde eu posso fazer uma relação entre os lados do triângulo. Quais relações é essa? Distância focal está para a altura de voo, assim como aqui em cima, o tamanho do pixel está para o GSD. Como eu transformo isso em fórmula? Distância focal está para a altura de voo, assim como o tamanho do pixel está para o GSD. GSD é igual a altura de voo vezes tamanho do pixel dividido por distância focal, ok? GSD, eu acabei de definir que é 2 centímetros, eu tenho essa informação. Tamanho do pixel, eu tenho essa informação por cada drone, e distância focal eu também tenho essa informação porque ela é fixa, tá? Então eu tenho essa informação aqui no meu equipamento, tenho essa informação no meu equipamento, tenho essa informação porque eu defini a regrinha de 3 aqui eu preciso isolar, na verdade eu preciso isolar do H, porque é ele que eu estou querendo encontrar, então vai ser altura de voo é igual GSD vezes distância focal dividido por tamanho do pixel. Por quê? Como eu disse, essas informações aqui eu tenho do fabricante, isso daqui eu defini e eu vou encontrar o quê? A altura de voo, ou seja, qual a altura de voo que eu vou ter que sobrevoar com o meu equipamento para garantir que eu vou ter os 2 centímetros lá, beleza? Então por isso que qual a altura de voo ideal depende totalmente do que você quer fazer com o seu projeto. Sacou? Boa tarde, Manoel, já tiveram algum caso feito com o Spark? Cara, eu vou te contar se vai querer chorar. Eu, Manoel, tenho o Spark que eu comprei. Tinha. Tinha, né? Tenho o Spark que eu comprei há muito tempo. Logo quando saiu o Spark eu achei real, eu falei, cara, eu vou comprar esse drone aí para mim, hobby mesmo. Eu achei que eu ia pegar gosto disso, ia, tipo, levar esse drone e tal. Levei ele para várias viagens que eu fui e nunca usava. Tipo, eu não peguei gosto pelo hobby, assim, eu gosto muito disso, mas vou olhar como engenheiro, assim, sabe, de a equipe lá coletar as imagens, eu processar e tal. Eu não peguei gosto por hobby e esse drone ficou parado por um bom tempo. Você tem uma ideia, eu viajei para o Uruguai, perdi esse drone lá no Uruguai, perdi minha bolsa com o drone com tudo. Aí depois eles me devolveram essa bolsa, você tem uma ideia de como o povo uruguaio é, eles devolveram essa bolsa com o drone. Esse drone ficou parado, aí a gente chegou, tá, estamos regravando a nova metodologia, 4.0, eu falei, cara, vamos fazer um exemplo com o Spark. Tirei o Spark lá do fundo do armário, estava parado em casa e perderam o Spark. Isso mesmo. Até hoje não sabe muito bem como aconteceu, mas estava ventando no dia e ele simplesmente estava acabando a bateria e aí eu perdi o meu Spark. Tá, mas assim, o que aconteceu? A gente via que o Pix4G Capture, que é o aplicativo da Pix4G, ele tem compatibilidade com o Spark, mas não para fazer ampliamento aéreo, tá? Você consegue usar ele, mas não para fazer ampliamento aéreo. Só que aí nós descobrimos que ele era compatível com esse aplicativo aqui, foda. É o 3D Survey Pilot. Então, esse cara aqui, ó. Esse aqui funcionou. Então, a gente não conseguiu terminar a captura de imagem para fazer teste com o Spark. Porque, se eu não me engano, no segundo ou terceiro voo, ele se foi e nunca mais voltou. Mas eu tenho um conhecido que tem e vou ver se eu consigo desenrolar isso daí em breve mais informações. Mas assim, deu para fazer com o 3D Server Pilot. A gente só não chegou a processar para ver como ficou a qualidade e tal. Mas é sempre que o que eu recomendo é sempre o seguinte, cara, o Spark, ele é ótimo para hobby. Só que para drone, ele não é tão legal. Ele é muito leve. Então, assim, não aguenta muito vento. Inclusive, foi isso que aconteceu com o meu. Ele não tem, ele é HD, tá? Ele não tem Full HD, ele não é 4K, então a imagem dele é muito pequena. Então, para trabalhar com ele é muito, muito limitado. Agora, aquela questão, se você tem, tipo, puta, eu já tenho um Spark, beleza, começa com ele, que dá para você aprender a fazer várias coisas. Agora, tipo, eu quero comprar um, eu não recomendo. Beleza? Fanta 4 Adventure, o que posso fazer para inserir plano de voo no Drone Deploy? Ele vem com um aplicativo de iGo, não está nem sendo suportado. O Fanta 4 Adventure, ele é suportado sim, a gente tem um aqui na Drone Engine, dá para você trabalhar tranquilamente. Você precisa, Getúlio, de um guia para você conseguir fazer isso. Nós temos um manual do Drone Deploy, mas o que eu recomendo para você, cara, é o seguinte, você já investiu no equipamento, né? Você paga aí pelo menos uns 6 mil reais esse equipamento na época que ele era vendido. Cara, na boa, compra uma metodologia, um guia que vai te dar a segurança necessária e apoio para que você consiga rodar esse negócio aí. Beleza. Então, o que a gente fez que eu estava explicando a questão de altura de voo, ou seja, aí eu descubro a altura de voo, então eu sei qual é a altura de voo que eu precisar em relação ao meu GSD, vou lá, faz o que eu falei, faz o planejamento de voo baseado nessa altura de voo, os parâmetros, tudo certo, que a gente coloca, coleta as imagens. O que eu faço? Processo essas imagens aqui no software, como eu disse, é seguir esse fluxo de trabalho aqui. Ah, Manoel, é só seguir esse fluxo de trabalho? Sinceramente, não. Óbvio que não. Você tem que saber exatamente o que colocar aqui de acordo com cada terreno, existe uma metodologia por trás, mas aqui, qual que é o objetivo que eu quero dizer para você? Aqui, são as imagens onde elas foram tiradas, está vendo? Essas daqui são as imagens. E está vendo as imagens que elas foram tiradas a uma certa altura de voo? Então, está vendo? As imagens a uma certa altura de voo. Tá? Aí, essas imagens do terreno aqui, ó, ele foi projetado de acordo com as coordenadas aqui das imagens. E aí, aqui são os pontos de apoio, ou seja, são os pontos foto identificáveis que a gente coloca no terreno para aumentar a curaça do levantamento, tá? Então, muitas pessoas têm dúvida disso, tipo assim, ah, Manoel, o que são pontos de apoio? São esses aqui, ó. Vou dar aqui um um filter fotos by Marks e aí aparecer, esse ponto de apoio HV1, ele aparece em todas as imagens aqui, ó. Eu chuto que são todas, quase, né? 3, 6, 9, 10, 12, 24, 5, 26, 27, 28, 29. Ele aparece 29 das 49 imagens. Então, eu vou dar um zoom aqui, ó, para você ver o que são pontos de apoio. HV1. Peraí, deixa eu desligar aqui essas curvas de nível, porque elas estão me atrapalhando. aí, beleza. A gente está vendo que o HV1, o HV1 está aqui, o que são pontos de apoio? Está vendo? Nesse caso, nesse caso, a gente fez o que? As marcações lá, porque essa é uma área teste nossa aqui, imprudente, então a gente fez a marcação para que esses pontos ficassem sempre lá. Ou o que eu poderia ter feito, por exemplo, é ter vindo aqui, por exemplo, no canto da letra E, aqui da letra par, e pego esse detalhe aqui, por exemplo, e coletado esse ponto, tá? Mas aqui a gente fez a marcação, tá vendo? Aí o que a gente faz? A gente vai apontando esse ponto aqui, e fala, as coordenadas desse ponto aqui é real, é essa, você vai fazendo, o software vai ajustando. Aí o que o software faz? Ele ajusta o modelo em cima desses pontos, tá? Aí um erro que eu teria de 5 metros de erro, ele vai cair para centímetro, tá? Na casa de centímetro, você percebe que o erro aí, 3,7 centímetros, 9 milímetros, 2 centímetros, 21 centímetros, que está estouradaço, teria que rever esse ponto aqui. Ah, ele nem está aqui ainda, o HV2, ele foi desmarcado, tá? Mas enfim, faço a leitura desse ponto de apoio e começo a fazer o projeto. E o que consiste o projeto, cara? Primeira coisa que é feita no projeto são os tie points. O que são os tie points? São pontos virtuais, ou seja, são os pixels das imagens projetados no terreno. Então aqui, eu tive 88 mil pontos, tá? Eu duvido uma topografia numa área como essa conseguir coletar 88 mil pontos, tá? Não tem esse nível de detalhamento, tá? Então são os pontos aqui, vocês conseguem ver? Deixa eu dar aqui um. Ó, 88 mil pontos aqui. Aí depois tem um processo que a gente faz o quê? A densificação desses pontos, ó, que aí de 88 mil, ele foi para 6 milhões, ok? Olha só, 6 milhões de pontos, ó, ó, olha a quantidade de pontos que a gente tem aqui, ó, entenderam por que que o nível de detalhamento é muito maior? Por isso, tá? É muito mais pontos, ó. Aí, por exemplo, a gente tem o modelo 3D, ó. O que que é o modelo 3D? Deixa eu tirar pra vocês terem uma ideia, ó. O que que acontece lá na topografia, ó? Deixa eu ver se eu consigo tirar essa... passando. Tá. É o seguinte, tá vendo aqui, ó? O que que acontece? Esses pontos são coletados, aí depois a gente tem uma triangulação de Delanet, que é uma regra, pra gente fazer o quê? Pra gente fazer a superfície. Então, vai juntando os pontos lá em forma de triângulo, e esses triângulos vão fazer a superfície, ó. É a mesma coisa na topografia, tá? O que que é a grande diferença na topografia? Que, cara, os meus pontos aqui são muito mais próximos, então eu tenho um nível de detalhamento muito maior do terreno do que na topografia, que são mais passados. Depois é feito o quê? O modelo sólido, e depois é aplicado, por exemplo, aqui um... uma textura através das imagens, que eu acho que fica muito ruim assim, fica melhor, ó. Aqui é o modelo 3D. Beleza? Aí depois eu faço o quê? O modelo digital de elevação, ó. Aqui é o modelo digital de elevação. Em cima desse modelo digital de elevação eu faço o quê? Gera as curvas de nível. E aqui tem as curvas de nível do terreno. Beleza? E tem o famoso orto-mosaico. Você vai pensar, ah, por que ele tá só esse tamanho? Porque a gente recortou ele nessa área aqui, de interesse, ó. E esse aqui é o orto-mosaico, ou seja, uma imagem de altíssima resolução no qual eu consigo fazer mensuração. Mas, Manoel, como eu consigo fazer mensuração? Assim, ó. Vamos ver o tamanho dessa cobertura aqui, ó. Vou pegar aqui a ferramenta. Draw Polygon. Vou fazer aqui, ó. Lembrando que o Agisoft, o Metashape, ele não é a ferramenta mais indicada pra isso, tá? É legal você exportar esse mosaico e abrir ele num autocad da vida, um queijo e tudo mais. mas aqui você já consegue, ó. Então, fiz aqui, vim aqui, clico no botão direito, mensurar, e ele me dá que tem cinquenta e quatro metros quadrados. Beleza? Ah, mas e aí a casa? Quantos metros quadrados tem? Vamos ver. 98 metros quadrados, beleza? Uma outra ferramenta que tinha que dar também pra usar, a ferramenta perfil, tá? Que é muito legal. Eu só mudo aqui, em vez de pegar um polígono, eu pego uma poliline, desenhar uma linha, vem aqui no terreno que eu quero ver o perfil, ó. Como que tá o perfil aqui, ó? Deixa eu dar dois cliques. Aí, a câmera deixa eu excluir esse daqui, porque eu tenho que dar dois cliques pra finalizar, senão ele vai dar um bugzinho. Então, ó, clica aqui, aí dá dois cliques pra finalizar. Pá, beleza? Cliquei na ferramenta seleção aqui, clico no botão direito, mensurar, e vou aqui em profile, ó. Tá vendo? Eu sei que tem uma caída no meu terreno, ó, de 445, 443, de dois metros, tá? E também tem como eu calcular volume, tá? Vem aqui, por exemplo, no modelo, que aí, no caso, tem que ser o MDS, né? Não o MDT, ó. E vamos supor que eu vou pegar aqui, por exemplo, essa árvore aqui, ó. Ó. Deixa eu vir aqui. Ó, o orto mosaico, e eu vou pegar essa árvore aqui isolada. Essa aqui. Vou aqui selecionar, desenhar polígono. E vou mensurar o volume disso daqui. Como que está o volume? Tem 614 metros cúbicos, essa árvore aí, tá? Bem que a árvore não é muito objetivo aqui, mas nessa região não tem uma coisa legal aí pra fazer. Tá vendo? Aqui, ó. Nossa, onde eu fiz? Totalmente errado. É, o certo, na verdade, é você vir aqui no mosaico mesmo, Aí você faz, porque aqui no mosaico você tem um... uma... realidade melhor, né? Por quê? Porque você faz isso aqui no mosaico, por exemplo, e quando você vê aqui no modelo de elevação, ele também está aqui, ó. Sacou? Aí aqui, eu venho aqui, dou mensurar, e agora sim, ó, 233 metros cúbicos. Beleza? Então, isso são as possibilidades que eu tenho de trabalhar nesse mosaico, tal, tudo mais. Aí as pessoas perguntam assim, Manoel, mas que produto eu gero pro meu cliente? Cara, depende muito. Depende muito de qual que é o objetivo. Então, por exemplo, se você tem que gerar uma planta topográfica, o que você pode fazer? Você exporta, esse aqui, ó, vem aqui, ó, exportar, ó, que cheiro, cadê? Exportar, aqui, ó. Aí qual que é o modelo que eu quero exportar? Ah, quero exportar oito mosaico. Aí você vem, tipo, tá vendo as opções, ó? Tem Google Map Tiles, MBT, você vai aqui, ó, na imagem, tá? E aí você exporta o seu mosaico. Uma outra forma também, uma coisa legal que dá pra vocês fazer, exportar pro Google Earth, ó, KMZ do Google Earth, tá vendo, ó? Então vou dar um exportar só pra vocês verem que eu já tô com o Google Earth aberto. vou jogar aqui, ó. Auto, foto, KM, KMZ. Ou seja, eu exporto isso, importo no AutoCAD da vida, no QGIS, e aí sim vou trabalhar com um software mais apropriado pra mim fazer o quê? A vetorização e em cima dessa vetorização, ah não, cliquei na área de revisão, de voo, cadê a área, ortofoto, gente, essa área de trabalho tá um caos, tá? Ortofoto, será que foi aqui mesmo que eu exportei, gente? Deixa eu vir aqui, só pra me saber qual foi o diretório, exportar o mosaico, não, não é esse aqui não, ficheiro exportar orto mosaico em KMZ. Dão exportar, ele foi pra onde? Ah, processamento na prática. Processamento na prática. Agora, aqui, achei. Aqui, ortofoto, KMZ, beleza, ó, quando eu dou um clique, ele já joga lá na área, ó, aqui tá o mosaico, Se eu vir aqui desligar o mosaico, tá vendo? Então, é uma forma de você também, de repente, enviar esse pro seu cliente pra ele conseguir abrir o Google Earth da vida, tal, mas geralmente o que você faz? Um dado muito comum, é você exportar o mosaico, fazer essa vetorização, igual eu fiz lá pra calcular a área, você faz isso e você levanta as informações que você quer, por exemplo, ah, às vezes você vai prestar um serviço por uma companhia elétrica ela quer saber o cadastramento dos postes da cidade, então você vai olhar lá onde tem poste e colocar um ponto, ó, aqui tem um poste, deixa eu ver aqui, aqui tem outro poste, coloca aqui um ponto aqui, enfim, ó, outro poste aqui também, essas são as informações, de repente, boca de lobo, de ver se você tem boca de lobo, ou sei lá, às vezes o projeto quer saber onde tem as árvores, ou quer saber o PTU, então você tem que fazer todas as áreas das construções, do terreno, então depende muito do que você quer entregar pro seu cliente, tá? Então, isso é muito variável aí, deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida aqui para eu responder, vamos lá, como definir a quantidade dos pontos de apoio? Isso é uma pergunta interessante, porque não existe uma regra, todo mundo acha que assim, Manoel, quantos pontos de apoio por metro quadrado, quantos pontos de apoio eu vou fazer? Existe uma, que a gente fez então uma tela no blog, que são cinco dicas para que você consiga fazer isso, tá? Então, assim, geralmente você começa pelas extremidades da área, depois você coloca no meio também de forma homogênea, mas tem algumas regrinhas que eu vou achar essa matéria aqui para te mandar. Por que, tipo, não tem uma regra? Porque o terreno é muito diferente, você pegar essa área que a gente mapeou e dividir ela em dez pedaços, dez pedaços vão ser todos diferentes, tá? É diferente de uma área rural, mas mesmo na área rural também, o terreno de uma área rural. Esse cliente aqui, tá, veio, deixa eu ver, Só um minutinho que eu vou achar essa matéria Que eu acho que é legal Vou pegar aqui na planilha que vai ser mais fácil Deixa eu dar uma pesquisa Nossa, não estou conseguindo achar essa matéria de pontos de apoio Pontos de apoio, sabe como é e como usar Acabei de achar aqui, deixa eu ver se é isso Aqui, beleza, achei a matéria Nossa, eu compartilhei a minha tela aqui Aqui, beleza Aqui está essa matéria Que vai te ajudar aí com essa parte de pontos de apoio Então, basicamente é isso Aí você faz isso, aí depois você faz o que? Exporta esses produtos, vamos usar aqui de foto Manda de foto de elevação e tal Para um software específico Muita gente trabalha com tocado civil 3D Outros trabalham com QGIS, ARQGIS E ali você vai começar a gerar soluções Aqui você gera a primeira base cartográfica E na base cartográfica você gera as soluções Nessa nova metodologia que a gente fez Topografia com drones 4.0 A gente deu um exemplo prático De como utilizar um SIG Que é o Sistema de Informação Geográfica Para IPTU Fazer cálculo de IPTU Então a gente fez um exemplo aí Na área urbana Utilizando o Metrica City Que é um software disso Para você ter uma noção mais clara aí De como que fica isso Beleza? Então fica aqui o convite para vocês Se você tem interesse Porque assim ó Essa questão de capacitação Muitas vezes me perguntam assim Manoel, por onde começar? Cara, se você é um profissional Um técnico Alguém que tipo Utiliza a topografia Consome a topografia Faz ela de outra maneira Que a se atualizar Ou quer entrar no novo mercado E você tem um capital Cara, a metodologia Ela vai ser um passo a passo Um guia Falando para você Olha, esse primeiro passo Que você tem que dar Esse é o segundo passo Esse é o terceiro Esse é o quarto E além disso Você tem uma referência De qualidade Porque imagina Você nunca fez isso Como que você sabe Se o seu projeto está bom ou não? Qual que é a sua referência de qualidade? Entendeu? Então a sua metodologia Ela vai te guiar Passo a passo Bonitinho Agora se você Tipo assim Ah, mano Eu sou estudante Estou sem grana O que eu faço? Cara Se você é estudante E está sem grana Para investir numa Uma metodologia Cara, vai na raça Vai na internet Conteúdo gratuito Inclusive a Dronejo É uma ótima fonte de pesquisa Para você E a gente tem até um curso gratuito Um curso básico Que é o Mapeamento Air Express E é uma forma de você Ir consumindo Por quê? Porque, cara Você vai demorar Bastante tempo ainda Para aplicar isso no mercado E o fato de você Já estar se preparando agora De você já ter um diferencial competitivo Em relação a outras pessoas Porque você imagina Você é um estudante Está saindo da inércia E já está procurando informações Beleza? Ponto para você Agora Se mesmo estudante Você tem A possibilidade De fazer uma metodologia Eu, no seu lugar Eu faria também Por quê? Porque, cara Na hora de começar A procurar estágio Ou na hora de se formar Porque, assim Muitos estudantes Eles cometem um erro Que é, tipo assim O cara está lá na faculdade E aí, quando termina a faculdade Ele começa a falar assim Ah, agora eu vou me preparar Para o mercado de trabalho Cara, porque você já não se preparou antes Saca? Porque você já não foi se preparando Vendo quais são as novidades O que está acontecendo E tal Então, assim Eu, particularmente Eu participei da empresa júnior Da faculdade Então, na empresa júnior Eu já executava Projeto de topografia Na prática Eu já tinha Experiência com empreendedorismo Ou seja, já tive uma bagagem Ali dentro De o que era trabalhar Dentro da própria universidade Eu fiz estágio Então, eu busquei formas De conseguir Adquirir conhecimento Que isso me ajudou muito Para eu conseguir O primeiro emprego O fato de trabalhar Na empresa júnior E ter feito estágio Então, você Enquanto aluno Se você chegar E falar Cara, na minha própria graduação Eu fiz um curso Eu me especializei Eu consigo fazer isso E se você mostrar Que você sabe fazer isso Cara, já é um diferencial enorme Mas agora, cara Se você é profissional Se você busca atualização profissional Tipo assim Cara, isso vai ser importante Para mim Isso vai ser importante Para minha carreira Isso vai ser importante Para minha empresa Cara, vai para uma coisa validada Vai para alguém Que pode te ajudar E aí, no caso A Dronei A gente pode te ajudar nisso Tá? E para quem não conhece A Dronei Gente, a gente não chegou Aqui à toa não Tá? Ó Aqui tem uma série De prêmios Que a gente já ganhou Empresa com melhor Presença na internet Tá? Online Melhor presença online Que é a Drone Show Latina América Aqui temos outro Drone Show Latina América também A empresa mais lembrada Em prestação de serviços A gente ganhou Tem outros lá dentro ainda Tá? Tem esse aqui Que é o qual a gente Tem muito orgulho Que a gente ganhou Um prêmio De qualidade O Latin American Quality Institute Que é o Dronei De Drones de Engenharia Que a gente ganhou O ano passado Eu viajei para Fosso E me reuni Com mais de 400 líderes Da América Latina Para a gente Debater Sustentabilidade E tudo mais Aqui, por exemplo A gente ganhou um prêmio Da Associação Nacional De Empreendedorismo Cultura A ANSEC Em 2018 E 2019 Que está ali atrás 2019 também Então tipo assim A gente já tem uma caminhada No mercado Eu trabalho com Eu particularmente trabalho Há sete anos Desde 2013 A Dominion Foi fundada em 2014 A gente já capacitou Mais de 11.700 E alguns alunos Porque está sempre entrando mais Então assim Vocês estão em boas mãos Quem fala aqui São especialistas São pessoas que a gente Cria metodologia A gente valida Como funciona Cara, a gente tem uma base Então assim Eu sou engenheiro cartógrafo A fotogrametria Eu estudei três anos Na faculdade Tive fotogrametria 1, 2 e 3 Então tive uma boa base E depois eu participei De pesquisas Dentro do mercado também Utilizando drones Eu fui a primeira Eu fui a primeira pessoa A publicar na internet O seguinte Olha Drone funciona E está aqui os resultados Porque eu tinha participado De um projeto técnico E eu lembro que na época Eu conversei com meus professores Até meus professores Não tinham testado ainda o drone Que é uma coisa comum A faculdade Acaba meio que demorando Para ter contato com tecnologia E muitas pessoas Não sabiam dizer Tipo Ah, será que funciona Será que não funciona Então tipo Eu fui um dos primeiros Que coloquei isso A mesma Dizer que fui o primeiro mesmo Porque até mesmo Na drone show Que a gente participou Falando dos nossos resultados Muita gente não acreditava Que era possível Tipo Não, como assim Fazer fotogrametria com isso E eu bati no peito Falei Como assim? Não Eu participei de um projeto técnico Eu sei que funciona E quando eu divulguei isso Na internet Deu como que eu fui Ah, tinha um time ali Um tempo muito certo Aí deu um boom E a gente ficou muito conhecida Então hoje Se você olhar Se você olhar A gente tem 18 mil seguidores No Instagram Quase 40 mil seguidores No Facebook Temos aí um acesso mensal No nosso site De 40, 50 mil Acesso mensal Então a gente ganhou proporção Muito por conta nisso Mas cara Está desde 2014 Que eu trabalho com educação E atualização profissional E com certeza Eu posso ajudar vocês Eu trilhei esse caminho Não só eu E milhares de alunos Também Deixa eu ver ali Tem gente aqui Mandou Barrocha Investimento de capacitação De 927 reais Já deve estar no nosso grupo De topografia com drones Já está sabendo O valor promocional Um drone razoável Por volta de 7 mil reais Um software para completar Esse pacote Custa quanto? Deve ser um gasto Aproximado de 10 mil Correto? Barrocha Concordo com você Que não são investimentos Muito baratos Mas também concordo Para você Que tipo assim Cara Você está olhando Para isso agora Às vezes vai te prejudicar Do que te ajudar Porque é o seguinte Qual que é o maior erro Das pessoas? Elas vão começar Uma transição profissional E vai falar o seguinte Não, mas espera aí O drone custa 10 mil reais O software vai custar 20 mil reais Não sei quantos Vai custar mil reais Mas a pergunta é Você vai abrir uma empresa agora? Para você comprar tudo isso? Entendeu? E aí tipo assim Cara O primeiro passo E aí tem aquela questão também Você está preparado Para abrir uma empresa? Porque é o seguinte Vou dar um exemplo clássico Sei lá Tem um cara Que ele é um ótimo cozinheiro Um ótimo chefe de cozinha Isso garante Que ele vai ser Um bom proprietário De um restaurante? Não Porque ele cozinha muito bem Mas para ser um bom proprietário De um restaurante Ele tem que trabalhar Com marketing Com vendas Com gestão de pessoas Gestão financeira Gestão comercial Uma série de outras coisas Que ele Enquanto cozinheiro Ele não tem estabilidades Mas obviamente Ele pode ir Fazer uma especialização Enfim Cursos ali Que vai dar essa base Para ele Então assim Toma cuidado Porque às vezes Isso congela E aí você não dá O primeiro passo Qual que é o primeiro passo? Não é porque Eu vendo uma capacitação Você pode fazer Com qualquer outro Profissional gabaritado Do mercado também Eu sou o tipo de pessoa Que eu jamais vou falar mal Do meu concorrente Eu sempre vou falar O que eu tenho diferencial Do meu produto Então Você pode Procurar outras capacitações Também Mas cara A primeira coisa Que você tem que fazer É o conhecimento Por quê? Porque aí você vai começar A ter um conhecimento técnico Você vai saber Qual que é a sua jornada Você vai saber O que você tem que fazer Tudo Aí depois Um próximo passo Seria Você por exemplo Abrir sua empresa Mas vamos utilizar Um outro exemplo Se você for por exemplo Ser contratado Para uma empresa Você não precisa Comprar nada disso Quem tem que comprar É a empresa Entende? Então não necessariamente O caminho Seja esse E às vezes Isso acaba Tipo assim Te congelando E aí você não dá O primeiro passo Por quê? Porque nossa Mas tem tanta grana Para investir Tanta coisa para investir Cara Sendo bem sincero Você tem que investir Agora no seu conhecimento Como eu tinha falado Se você tem condição De comprar uma metodologia Um passo a passo Alguém te dê um guia E fala para você Como que vai ser Beleza Você não tem Nossa A internet está cheia De conteúdo gratuito Inclusive Aqui na Andronange E aí também Dá para ir prendendo Não dá para ir fazendo O que não dá Para fazer É ficar na inércia Porque tipo assim Eu vejo muita gente Falando o seguinte Ah Drone é tecnologia Do futuro Futuro Eu trabalho com drone Desde 2013 Já fazem sete anos Que o drone Ele é utilizado Efetivamente Na Na topografia Fazer isso Uns sete anos Então assim Futuro Já fazem sete anos É o presente Já está começando A caminhar Para o passado Sabe Então assim Se você não trabalha Ainda Você já é um profissional Desatualizado Isso é fato Mas isso é muito comum Porque é muito comum A gente sair Da universidade Desatualizado A universidade Ela é Ela é um universo Como o próprio nome diz Universidade Com uma série De disciplinas Que vai te formar Um profissional genérico Eu por exemplo Na minha Na minha graduação Eu vi topografia Geodésia Fotogrametria Sensoramento remoto Cartografia Vitequímica Programação Cálculo 1 Cálculo 2 Cálculo 3 Uma série de coisas Depois que eu me formei Eu me especializei Em fotogrametria Ou seja A partir do momento Que eu me formei Eu comecei Escolhi uma área De estudo E foquei só Na sala de estudo Aí isso me tornou Um especialista Na sala de estudo Mas a função De uma universidade Não é de formar Especialista Mas O mercado de trabalho Ele exige Especialistas Você está entendendo Que existe um gap É por isso Que a Drone Engie existe A Drone Engie existe Por conta disso Porque Quando eu Saí para o mercado De trabalho Para levantar a bandeira De que o dano Funciona e tudo mais Eu percebi Que existia Um grande número De pessoas Que queriam utilizar isso Porque a topografia Ela é base Para uma série De engenharias Mas as pessoas Não faziam ideia De como fazer isso Porque Fotogrametria mesmo De fato São os cursos São pouquíssimos Os cursos que oferecem Engenharia cartográfica E Nem a Grimensura Eu ofereceria Tinha uma disciplina básica Agora que juntou Engenharia cartográfica E a Grimensura Eu acredito que deve ter Ido bastante grade De fotogrametria Para lá Mas São pouquíssimas Universidades E todas elas públicas Então A informação Era bastante restrita Então O meu papel Quando eu cheguei No mercado Foi de falar Ok Esse negócio está popularizando Mas tem um monte de gente Que não sabe o que está fazendo Em vez de ajudar O mercado Está atrapalhando Eu vou trazer Informações De qualidade Enfim De alguém que tenha Um respaldo Como se fazia isso Em 2014 A maioria Dos nossos concorrentes Já foram nossos alunos A maioria Tá Porque Quando eu comecei Isso era muito Discipiente ainda Era um mercado Muito novo Muito, muito novo mesmo Eu me orgulho em dizer Que eu fui Um dos grandes personagens Que ajudou a Popularizar esse mercado Não só eu Como os fabricantes Também Como uma galera Mas que teve Uma expressividade Grande De fato Foi a Droneinge Que fez esse papel Que assumiu esse papel Olha, estamos aqui Para educar o mercado Tem várias empresas Que estamos aqui Para fabricar Equipamentos Para o mercado E aí tem também Por exemplo O trabalho Da Drone Show Da Mundo Gel Que também é Essa parte De fazer feiras E de trazer Comunicação também E a Droneinge Sempre levantou Essa bandeira De atualização profissional É por isso Que fazem muito tempo Que a gente faz isso Beleza? E aí eu já sei Os caminhos E já sei também Tipo assim Qual que é o perfil Das pessoas Que de fato Vão E dá certo E consegue fazer Mesmo de fato Porque é muito tempo Em contato Com essa galera E acompanhando O desenvolvimento deles Boa tarde Fotogrametria nos remete A leitura antiga Das fotos Atualmente podendo Fazer cálculo A partir das fotos Do drone Também a topografia E continua A alta necessidade De conhecimento técnico Cara, a fotogrametria É muito antiga Fazem mais de 100 anos Que ela é utilizada Mais de 100 anos Tá? Sou professor aqui Na Universidade Federal Do Juiz de Fora Legal Barra Rocha Área de geoprocessamento Com dedicação exclusiva Temos empreendimentos Para fazer serviço Fora da academia E pagar esse investimento Mas vocês não têm De vocês Temos muitas pesquisas Que poderiam utilizar Drone Seria muito bom Pensei até em monitoramento De fauna Com canos especiais Com infravermelho Você conhece Você conhece alguma Experiência com fauna O Rocha Uma coisa que eu vou dar Para você de dica Cara Que a Dronend Faz muito isso Aqui com a Unesp A gente faz parceria Entendeu? Com a Universidade Então tipo assim De repente vocês Ah, eu não tenho Condições de comprar um drone Faz parceria com alguma empresa Que tenha E aí tipo Leva o drone Para a Universidade Vocês trabalham juntos Geram dados juntos Entendeu? Então Faz essa ponte A gente faz muito Aqui na Dronend Com o pessoal da Unesp Principalmente via A empresa júnior Então fica aí uma dica Tipo Procurar alguma empresa E aí Deve ter com certeza Empresas de juiz de fora Alguém tem isso E faz essa ponte Assim Olha, vamos fazer um workshop E aí tipo Não sei Faz um final de semana Um dia de semana Tal Faz essa ponte E aí tipo assim Uma vez levantada Por exemplo Você trabalha aí No geoprocessamento Não sei se vocês também Tem GPS De precisão Tudo mais Porque assim Uma vez feito isso Você vai ter esses dados aí Aí né Esses dados aí Tá com você E você pode utilizar Isso em várias outras turmas E não depender Não depender exclusivamente Do drone Aí pode ser que Em determinado momento Você faz um Um workshop novamente Para eles verem A operação Em campo Tudo mais Mas os dados em si Você consegue Tá Inclusive Se você quiser Só os dados Eu posso fornecer também Eu posso fornecer os dados Para que você Utilize isso Com seus alunos Enfim Tá Então assim É questão de Fazer mesmo Parceria pública Privada De procurar Empresas ali E tem muita gente Querendo fazer isso Sabe Às vezes só Precisa de um start De alguém Para fazer essa ponte Aí Mas eu acho interessante Fazer na própria No próprio campus Da universidade Porque aí eles vão ver Tipo assim Nossa Olha aqui o departamento Olha aqui como que são as coisas E tal Você vai criar uma Uma representatividade maior Na turma Tá Então Pensa nisso Pensa aí Alguém que Que tenha Alguma empresa Algum conhecido seu Que vocês possam Fazer essa Essa parceria E fruto dessa parceria Ter esses dados E aí depois Imposta esses dados Nossa Dá para tirar muita coisa Fazer muita coisa Com isso E esses dados Ficam aí Por vocês Aí de repente Vocês fomentam Mais uma vez Essa parte de campo Para que eles tenham Essa experiência E Mas fica aí como dica A gente faz muito aqui Eu acho que Vai ajudar vocês Aí ó Tá vendo Vocês tem receptores geodésicos Estação total Menos drone Cara Uma coisa incrível Para vocês fazerem Pega o campo de vocês E faz um levantamento Tipo Utilizando Os receptores geodésicos Estação total E o drone Obviamente Vocês não tem drone Mas aí Pensa alguém nisso De Que tá aí Cara A gente fora É uma cidade grande Então Com certeza Vocês vão encontrar Alguém que tenha tal E faz essa proposta Olha Nós somos universidade Queremos fazer isso Para os alunos Terem Essa experiência E do mais Faz esse Projeto Porque depois Você pode comparar Olha Quanto tempo demorou Com acesso total Quanto tempo demorou Com o drone Quais foram os produtos Gerados por cada um Cara Oferecer isso Para eles Na graduação Nossa Faz uma diferença Absurda Na A mentalidade deles No mercado de trabalho Absurda A drone A gente fez esse case Inclusive a gente mostrou Isso na semana Em 2015 Porque o mercado Tinha muita dúvida De se funcionava ou não Em 2015 A gente fez esse case Comparando A estação total Com o drone Então acho que Isso é uma coisa Muito legal para fazer Mas no campus deles Para criar tipo Uma representatividade Tá vendo Ah Esse aqui é o departamento tal Esse aqui é tal Então eles conseguem Ter essa proximidade E é um trabalho super legal Que vai envolver muita coisa Vai envolver geodésia Envolve topografia Envolve fotogrametria Escolhamento remoto É uma coisa muito completa Para vocês fazerem Então eu acredito que Fica aí A dica aí Para vocês fazer O Parque Estadual Do Ibitpoc É uma área de pesquisa nossa As empresas aqui da cidade Também Fazendo um torneamento De impacto sem água Em áreas protegidas Ótimo Ótimo Já tem muita coisa aí Acho que é só uma Uma ponte mesmo Com alguém que tenha Esse equipamento Que cara Vai dar bom Vai dar muito bom aí E com certeza Quem ganha São os alunos Assim Que eu acho que Falta muito Essa experiência prática Uma vez eu fui dar uma Eu dei algumas palestras Na Unespa Depois de formado E na última que eu dei ali Um dos professores Perguntou isso Tipo assim Manoel Como que a gente pode Deixar o curso mais interessante Como que os alunos Possam criar mais interesse E tal E é exatamente isso Cara São coisas práticas Porque tipo assim Universidade Às vezes você Você aprofunda muito Nas coisas E aí o aluno Ele perde Aconteceu muito isso Comigo Você perde a referência Para que você está fazendo isso Tipo Você está fazendo Muitas contas Aquelas contas E mais contas E tipo assim Cara Onde eu vou usar isso aqui mesmo Para que vai ser isso Então de repente Um projeto desse Que você utiliza na prática Várias tecnologias Com o mesmo fim E você consegue comparar ambas Cara Isso vai dar uma amplitude Muito grande Para os alunos E vai dar uma maturidade Muito grande Para eles Para escolher O que eles querem fazer No mercado de trabalho Enfim Uma ótima coisa Para vocês fazerem É Precisa da gente Também que a gente puder ajudar Estou à disposição Tá E pessoal Então é isso Era para ser uma hora de live De estar uma hora e quinze Que eu falo para caramba E Quero dizer também Para quem está procurando Uma Uma Metodologia Validada E como eu disse A Dronane A gente trabalha com isso É o que nós fazemos de melhor E a gente está lançando Topografia com Dronane 4.0 Que é uma metodologia Nossa Atualizada E Eu vou deixar o link Aqui para vocês Porque Só Está com preço Promocional Até hoje Às Dezenove horas Tá Depois eu vou voltar Para o valor normal Então Vou deixar aqui o link Para vocês verem Tudo em mente Todas as informações Do curso Beleza E Ó Está aqui Deixei aí Para vocês Então assim Se vocês quiserem Uma metodologia Validada Em área urbana Em área rural Todas as informações Está aqui Não precisa ter drone Para fazer A gente fornece Todos os dados Necessários Para você conseguir fazer Então é um ótimo caminho Para quem está procurando Uma especialização Para quem está aí De repente Querendo Angariar conhecimentos E o fato E o fato de ser online É interessante Porque tem gente Do Brasil E do mundo inteiro Teve até pessoas Já de Portugal Que comprou Esse curso A gente sempre tem Alunos de Portugal Duas pessoas de Portugal Já compraram Angola também Algumas pessoas Da América Latina Enfim Então fica aqui O convite Para vocês Participarem disso Até as 19h Vai ter Esse valor promocional Beleza Então aqui É uma metodologia Um ano de acesso As aulas são gravadas Você consegue acessar Quando e quantas vezes quiser Uma vez por mês A gente vai fazer Um aulão ao vivo Para tirar dúvida Então vai ter essa interação Comigo Com alguma pessoa Do Sport Tech Aqui da Drone Engine Então acho que Esse é o melhor caminho Um caminho guiado Validado Para você se atualizar Como profissional Mas tipo Se você não tem condições Também a gente tem um grupo No Telegram Com bastante conteúdo gratuito Tá Que vocês podem ter lá Porque o grupo do Telegram É legal que você entra E você tem acesso A todo A todos os materiais Que já foram Postados antigamente E tal E tudo mais Então eu vou deixar Para vocês também aqui O link Do Telegram Ó Aqui Esse aqui é o link Do Telegram Tá Se você quiser entrar lá E receber conteúdos gratuitos Também temos Também Essa opção E aqui novamente É onde que você acessa Para Para receber Essa metodologia validada Que é a topografia Com drones 4.0 Beleza? Muito obrigado Pela atenção de vocês aí Nessa aula aqui Um pouco relâmpago Tá Espero que eu tenha Mostrado as fases Então Análise do terreno Planejamento de voo Processamento dos dados E aí depois Você vai gerar soluções disso Então A aula vai ficar gravada Nesse mesmo link É só clicar aqui E acessar Beleza? E será um prazer Receber vocês aí Na nossa turma De alunos Beleza? Tenham todos uma ótima tarde Até mais Tchau 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 Tchau